Durante as entrevistas eles mesmos assumiram que participaram da ação criminosa, dado o volume de dinheiro que foi encontrado na residência deles. Eles de fato fazem parte do PCC? Fazem. O Agnaldo, conhecido como Magna, é um integrante dessa facção criminosa. E a informação que nós temos é que ele deve ter agido também em ataques a outras bases de valores, como Campinas, Araçatuba, Ribeirão Preto. E também até no Paraguai, na cidade de Deleste, onde o Anderson reside no Paraguai e também teria participado da ação lá naquele país. O Polícia Civil agora está lavrando o alto de prisão em flagrante dos três elementos pelos crimes de organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e também de uso de documento falso. A partir de então, as provas de demais objetos de investigação que foram colhidos vão ser analisadas e outras diligências vão ser realizadas a fim de que prove a participação ou não deles, não apenas nesse crime ocorrido no último fim de semana, mas em outras 11 ações que há suspeita de participação deles.